Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Thiago Leal na área aí para mais um vídeo e hoje vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do trato dos meus animais como que é meu dia a dia aqui cuidando dos meus bichos o quintal está está muito cheio de mato, tem chovido bastante aqui na minha região eu geralmente roçava aqui com uma roçadeira de linha mas a roçadeira queimou aí hoje eu vou ver se eu arrumo uma roçadeira emprestada com um amigo meu para eu fazer uma limpeza aqui mas eu até gosto às vezes quando está assim porque eu aproveito esse mato para dar de alimento para os animais eu arranco, dou para os coelhos, dou para as ovelhas até para as próprias galinhas mesmo eu aproveito para dar de comida para eles e também faço cobertura do solo vou mostrar para vocês aqui como que é eu arranco o mato e não jogo ele para fora não eu deixo ele aqui dentro do próprio terreno que eu vou fazendo montinhos e esse mato ele entra em decomposição depois e serve para adubação do próprio terreno então peraí que agora eu vou mostrar os meus animais para você e como que eu faço aqui para fazer a melhora do solo com o próprio mato aqui do terreno aí pessoal, quando eu tiro o mato aqui do quintal quando eu capino ou quando eu faço o arranque com a mão mesmo eu faço isso aqui, vou deixando ele empilhadinho assim ele seca e vai ficando uma terra fértil isso aqui com o tempo, esses torrões de areia que vão se desfazendo e vai se tornando uma terra fértil e outra coisa também já vou começar a mostrar os animais para vocês aqui aqui tem esse galo aqui que é uma mistura de brama com caipira eu tirei uma aninhada de pintinho dele com uma outra galinha caipira que eu tinha aqui embaixo ali vai caindo o esterco eu vou aproveitando o resto de milho, o resto de palha que vai caindo eu vou aproveitando para também fazer a dor aqui tem os coelhinhos a coelha está prenha depois de muito tempo consegui fazer com que eles acasalassem novamente também, está vendo aqui, vai caindo aqui embaixo as fezes, o esterco do coelho o resto de capim, a urina do coelho também e vai virando material fértil para o solo então tudo que eu tenho aqui no quintal eu tento fazer um ciclo aqui dentro mesmo para aproveitar uso esse material que cai aqui dentro da minha própria horta aqui tem algumas mudinhas que eu estou fazendo isso aqui é uma mudinha de jabuticaba fiz a partir da semente aqui de um pé de jabuticaba que eu tenho dentro do meu quintal ali aqui uma mudinha de graviola duas mudinhas de cajar e uma muda de abacate que eu vou fazer enxerto com ela depois eu vou dar uma estudada direitinho aí ver se eu arrumo um galho de abacate bacana para eu fazer uma enxertia com ela aí aqui pessoal, está o primeiro viveiro das codornas nesse viveiro aqui, se eu não estiver enganado eu tenho 40 codornas essas codornas foram tiradas aqui mesmo na minha casa, na chocadeira já estão aí quase em fase adulta já, quase em fase de reprodução estão se desenvolvendo muito bem e depois eu vou separar por cores eu vou fazer as baiazinhas separadas por cores para eu saber o que eu estou tirando ali qual é a coloração que vai sair das codornas e embaixo aqui também acumula bastante material resto de ração que cai eu jogo uma grama cortada também ao invés do outro eu corto a grama eu jogo a palha aqui e esse material também vira um material muito bacana depois de curtido para estar jogando nas hortas também então aqui está as codorninhas e nesse outro viveiro aqui também eu tenho mais 3 ou 14 codornas deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês tem mais 3 ou 14 codornas só que essas daqui, se eu não estiver enganado são todas macho eu já comecei a separar mais ou menos para depois fazer as baias esse viveiro aqui eu estou terminando ele eu já mostrei ele em um vídeo anterior mas eu não terminei e cada separaçãozinha daquilo ali vai ser um abaio embaixo ali também tem a repartição que se eu quiser eu posso colocar galinha ali ou codorna mesmo ou pintinho então está quase pronto aqui no meu pé está isso abençoado aqui que está querendo me morder de todo jeito e agora eu descobri agora que eu descobri quem comeu a melancia aqui aqui era uma melanciazinha que estava nascendo e ontem eu soltei ele para ele andar aqui no quintal agora eu descobri quem comeu a melancia foi esse rapazão aí mas vamos lá mostrar o resto dos bichos para vocês aí já mostrei o coelho já mostrei as galinhas as codornas esse viveiro aqui que eu fiz pessoal foi para botar as codornas maiores mas como eu tirei aqui em casa uma ninhada de tirei aqui em casa na verdade eu ganhei vou entrar lá ganhei uma ninhada de patinho 12 patinhos e ganhei e tem 5 pintinhos aqui que eu tirei na chocadeira aqui em casa eu deixei dentro esse viveiro aqui eu mesmo que fiz aqui na frente tem um pé de chuchu e estou criando eles aqui dentro só que hoje eu vou soltar eles um pouquinho para mariscar o tempo está nublado está um clima agradável vou soltar isso para mariscar e é bom que dá economizado na ração também porque ficar tratando só na ração então não tem quem aguente então aí tem dois pintinhos esses dois pintinhos maiores aqui é caipirão e esses três menores aqui é filho ai está ficando meu pé é filho daquele galo brama lá que eu tinha aqui junto com junto com a galinha caipira que eu já abati ela então tirei a ninhada deles tirei a genética deles que eu queria e galinha pessoal a gente tem que ser honesto galinha se a gente for ficar criando criando, criando e ir para o resto da vida é só prejuízo chegou a uma certa idade ou se for para vender vende se for para reproduzir reproduz tem que abater abater e comer porque senão você só fica dando dando comida dando comida dando comida e não tem retorno então assim a gente não pode ser fantasiar as coisas não essa é a realidade o intuito da criação aqui lógico é criar para se divertir para distrair porque eu gosto mas também para ter algum retorno se não for para ter retorno nenhum não vale a pena só a despesa não vale a pena mas estão aí estão bem criadinhos lá dentro da minha casa lá onde junto com os pintinhos de codorna eu tenho mais seis pintinhos que muito em breve vou trazê-los para cá também só não trouxeram ele por causa do aquecimento aqui não tem lá e agora eu vou soltar aqui para eles para eles mais escarem vamos ver se eles vão sair deixa eu botar uma pedra aqui já estão saindo deixa eu esmariscar um pouquinho fora do fora do viveiro comer uma grama e até ajuda aqui a limpar o quintal na verdade eu preciso eu estou precisando da limpeza no quintal aqui mas é muita coisa para eu fazer sozinho e é cansativo a gente não tem só isso aqui para tomar conta é trabalho é compromisso com casa então está aí deixa eu esmariscando aí aqui pessoal tem mais um viveirinho aqui com codorna essa aqui são aí cinco codornos mais antigos que eu tenho está vendo estão com água está com comida não vai precisar tratar tem até uns ovinhos ali para colher essa aqui são codornos gigantes inclusive se alguém estiver interessado em comprar ovos galados de codornos gigantes eu tenho aqui para fornecer a gente consegue enviar para qualquer lugar do Brasil via sedex então aqui está aí cinco codornos gigantes viveirinho também improvisado é um viveiro era um pinteiro na verdade eu botei uma lona aqui por cima e está aí agora vamos lá agora no no viveiro das das ovelhas lá está vendo o pessoal está bastante mato aqui no quintal mas vou limpar isso aqui vou dar uma geral aqui aqui estão essas duas ovelhas essas duas ovelhas aqui são de estimação infelizmente ou felizmente não vai abater são de estimação tem até um galo misturado índio gigante com caipirão que também tem parte dos pintinhos que é filho deles então aqui tem essa ovelha aqui que é bem velhinha já essa aqui eu já ganhei ela já era adulta e essa aqui eu ganhei quando ela era bebezinha a gente criou ela praticamente na mão e hoje ela está aí grandona já está uma senhora essa ovelha ela deve ter mais de seis anos e essa aqui eu acredito que deve estar passando os oito anos já tá aí come milho come o capim que eu corto para elas aqui eu plantei essas moitas aqui de capim na pia que eu utilizo para para dar de alimentação para elas vou mostrar para vocês uma curiosidade aqui também pessoal eu coloquei essa caixinha aqui uma caixinha velha que tinha aqui de periquito na árvore coloquei por colocar e olha lá viu lá quem saiu dali de dentro deixa eu ver se vai dar para vocês verem deixa eu ver deixa eu tentar pegar o ângulo aqui para vocês verem não sei se está dando para ver calma aí não sei se está dando para vocês verem mas tem lá dentro cinco ovinhos de canário cinco ou seis ovinhos de canário da terra está subindo uma flor de maracujá aqui muito em breve tem pintinho de canário aqui esses canários ficam soltos aqui na região tem muito então é isso pessoal o vídeo de hoje é esse aí mostrando um pouquinho para vocês aqui da minha criação quem não é inscrito eu peço por gentileza se inscreva no meu canal ativa o sininho de notificação compartilha esse vídeo e deixa aí nos comentários de onde você está vendo esse vídeo vai me ajudar bastante qualquer dúvida que vocês tiverem sobre criação de codorna criação de pintinho criação de galinha horta deixa aí nos comentários que na medida possível eu tento ajudar beleza um grande abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser